Ok pessoal, Oficina Caseira de volta com mais um tutorial Hoje a gente vai estar efetuando a manutenção, o conceito desse notebook Esse aqui é um CCR E o problema apresentado por ele é que do nada, simplesmente ele desligava Sabe aquele trabalho que você está realizando e você esqueceu de salvar Trabalho da escola ou qualquer outro tipo de trabalho que é do seu interesse E de repente ele apaga como se tivesse descarregado a bateria Então a gente vai dar aqui umas dicas de conceito que são os dois problemas Que para mim são os mais comuns Antes eu peço a colaboração de todos, já que a gente está postando esse vídeo de graça para vocês Nos ajude aí pessoal, compartilhando o vídeo, dando aquele like, se inscrevendo no canal E na hora da inscrição você clica ali no sininho das notificações Então você está recebendo as notificações acerca das novas publicações Ok pessoal, então vamos chamar aí a nossa vinheta Vamos girar aí a nossa engrenagem, botar a cor para funcionar E logo em seguida a gente está voltando aqui com a manutenção O serviço realizado no equipamento Então vamos lá chamar a vinheta Ok pessoal, estamos de volta Agora vamos entrar direto no assunto E vamos estar realizando o conceito do notebook Eu já removi os parafusos da tampa Que não há nenhuma dificuldade para abrir Se você achar que tem dificuldade Eu tenho um outro vídeo também realizando a manutenção nesse notebook Que é o conceito do cabo flat Você pode ir lá que eu tenho mais detalhes A ser como é que você vai retirar essa tampa, a bateria Para ter acesso a placa, a placa principal aqui do notebook Então vamos remover aqui essa tampa Que é da parte inferior do notebook O notebook já está aberto Vamos nos aproximar aqui Pronto pessoal, os maiores causadores desse problema De o notebook ou até mesmo o computador de mesa desligar inesperadamente Você é surpreendido com esse fato É problema relacionado à memória RAM Na verdade não venha a ser um problema E sim acúmulo de poeira, de sujeira Que faz com que a memória RAM se comporte dessa forma E o sistema desligue o seu aparelho Ou também o próprio cooler do processador Que ele se encontra aqui Você pode observar aí no detalhe Esse aqui é o cooler Observe se ele está girando livre Ele pode estar pesadinho ou pode estar defeituoso Se ele parar de girar ou girar lento O processador vai superaquecer E o sistema possui um sistema de segurança Que vai desligar o seu notebook Para que não venha a comprometer outros componentes E aqui é a memória Vamos começar aqui pela memória Você para realizar o serviço da memória Vai precisar apenas do auxílio de uma borracha Uma borracha escolar mesmo Alguém pode até dizer que essa técnica Já existe há muito tempo Esse procedimento Mas eu sei que existem pessoas Que estão nos acompanhando Que não sabiam desse detalhe E eu estou neste momento repassando aí para vocês Então vamos lá remover A nossa memória A gente Basta apenas abrir Puxar neste exemplo aqui As duas travinhas laterais que existem Para que ela possa subir um pouco Que a gente retirar É bom que você esteja com uma pulseira De proteção Devido a A própria A energia mesmo Que existe em nosso corpo aqui Pode danificar os componentes Que são sensíveis Ou então utilizar Uma luva Para que possa isolar suas mãos Mas aqui Com cuidado eu vou abrir Certo? Não vou tocar diretamente Nos contatos do componente E vou realizar o procedimento Então vou abrir aqui Essas laterais Ela sobe Quando você puxa as travinhas de lado A memória sobe Você vai pegar De lateral aqui Sem tocar Nessa aqui a memória Sem tocar aqui Nos seus contatos Nós vamos passar A borracha Escolar De um lado e do outro Porque é aqui onde fica A sujeira O acúmulo de poeira Ou alguma oxidação Que vai Impedir O perfeito contato Dela com Com uma placa De placa-mãe Então vamos lá Aí você só passa Aqui a pontinha Da borracha Como que estivesse Apagando mesmo A escrita Que você fez Aí no caderno Você passa Com cuidado Aqui do lado E do outro Ó Passa bem Dá um Faz uma limpezinha Para tirar Esses resquícios Aqui da borracha Certo Eu tenho um soprador Aqui Eu vou dar uma sopradinha Certo E em seguida Você vai E coloca a memória De volta no local Com cuidado Você vai Botar ela na mesma posição Que ela saiu Um pouquinho para cima Certo E depois é só Você baixar Que ela vai abrir As travas automaticamente Pronto Aqui já encaixou Já está limpinha Já está no local Outro problema Pessoal Como eu falei O processador Ou melhor O cooler do processador Neste caso aqui Se estiver muito sujo Geralmente Quando você abre Um notebook Vai estar sujo Este aqui Já tinha sido Efetuado Uma limpeza E eu tenho aqui O soprador Você só vai Soprar Sopra bem Toda a placa Eliminando Eliminando todo o pó Vai eliminando Toda a poeira Através do soprador Em seguida Você vai Remontar Os componentes De volta A tampa De volta E você vai ligar O seu computador O seu notebook Ou computador de mesa Você vai perceber Acredito que 80% dos casos Sejam resolvidos Através Desse procedimento A não ser que o cooler Tenha parado Por algum defeito Eletrônico E aí você vai ter Que substituir o cooler Ou então O componente Que não está liberando A corrente elétrica Para o cooler Então nós vamos Montar de volta E vamos Testar aí O nosso notebook Ok pessoal Obrigado a todos aí Como eu falei Não esqueça aí De dar aquele like Compartilhar o vídeo Se inscrever no canal Assune o sininho Das notificações Que vocês vão ficar atentos Vão estar Acerca das novas Publicações Então um abraço A todos E fico com Deus